Certo, foi dado a largada, então, oficialmente. Deixa eu fechar aqui, né? Bom, então, como muitos já sabem, queria abordar um pouco o tema de user experience, experiência de usuário, só que com um viés um pouco diferenciado, porque a gente se preocupa muito com interação, headframe, e a gente esquece que essa experiência é muito maior do que fazer onde o cara clica ou o tamanho da sua página. Então, queria abrir a mente da galera, principalmente se você tem um e-commerce, se pretende ter um dia, tem muita coisa que tem que ser analisada antes de começar a construção do seu site mesmo. Mas, vamos devagar, né? Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Thales, Thales Batista, eu sou graduado em Design Gráfico na SPM. Me formei em 2013, fazendo um tempinho já, mas sempre trabalhei com design e comecei no campo do web bem cedo, na verdade, estava na faculdade ainda, estagiando, mas já fiz outras coisas. Trabalhei com editorial, já fiz também alguns bicos de vídeo e 3D. Mas, querendo ou não, esse ramo da web me atrai bastante, que é muito rápido, muito dinâmico e esse feedback contando é uma coisa que me deixa muito engajado com a área. Tem meu contato aí, se vocês quiserem, estamos aí, precisar, só ligar, manter um Skype, estou sempre aberto. E, bora lá. Começando com o conceito básico de UX, que nada mais é do que o próprio termo já diz, User Experience. Então, que nem a Whitney Haas diz aí, muita gente acredita que a usabilidade, a experiência, vem só de encontrar a melhor solução para o seu usuário, para o seu cliente. Mas, na verdade, não é. É uma coisa muito mais ampla e a experiência dele com o seu site, com a sua marca começa bem antes dele entrar na sua loja. Por isso que é uma coisa bem delicada, tem que ser vista e tem que ter um cuidado especial, principalmente se tratando de inovação e de sites novos. E aí, eu estava vendo o panorama, navego bastante para pegar referências, eu gosto de ver coisa nova. Fico sempre entrando no site e também compro bastante online, querendo ou não. E aí, acabou que comecei a perceber uma certa tendência, vamos dizer assim. E eu acredito que isso acontece bastante, então conforme o mercado vai evoluindo, a tecnologia vai avançando, as pessoas tendem a seguir para uma direção comum, vamos dizer assim. E é uma coisa que me preocupa um pouco, porque como alguém faz alguma coisa, testa e vê, dá resultado, a tendência realmente é a galera deixar isso um pouco de lado e começar a seguir, né, virar um seguidor de tendências e de design. Então, muita coisa acaba se perdendo nessa evolução de performance, evolução tecnológica. Então, eu estava vendo que muitos sites são muito parecidos e isso me incomoda um pouco, porque muitos desses sites são referências para muitos outros sites, muitos sites que a gente faz aqui no Next também, acabam vindo de algumas referências desses templates. Mas, pessoalmente, eu acredito que precisa de personalidade, não é só as pessoas, como estão evoluindo cada vez mais e a interação das pessoas com as marcas e com as lojas está cada vez mais intrínseca, né. Então, esses conceitos de B2B, B2C, são muito frios, né, em algum momento. E, no final das contas, somos pessoas. São pessoas tradindo com pessoas através de uma interface, através de algum sistema. E isso não pode ser perdido. Então, acredito que a gente não pode perder nossa personalidade, personalidade de sua marca em prol de performance, em prol de ROI. De ROI até que, né, às vezes pode ser interessante, mas, pessoalmente, acredito que sua personalidade agrega e isso vai ser um diferencial quando você estiver medindo seus KPIs. Então, sem essa personalidade, você vai ser mais um. Então, você vai ter que acabar apelando para preço, diminuindo bastante seu ticket médio e perdendo clientes no processo, entendeu, porque você não vai se diferenciar e vai estar lá no balai de gato. Pensando nisso, separei algumas experiências que eu acho bem interessante de user experience e alguns conceitos também. Então, a ideia agora é a gente ir um pouco além do Airframe, né. Ir um pouco além da construção da marca e da construção do site e tentar entender um pouco mais o que eu quero dizer quando eu falo que a experiência é muito maior do que o Airframe do seu site. Bom, primeiro exemplo é essa loja, chama Didio. Acho que estou falando certo, não sei. Mas eles têm um lance que ajuda bastante, né, que eu faço deles terem só um produto. Então, toda navegação do site é direcionada para esse produto. Então, quando você vai entrando, eu separei os links, pessoal, só para fazer um parênteses aqui, que estão aqui no Codebox. Vou até copiar aqui no chat para vocês, para vocês poderem ver também, porque falar de experiência através de uma apresentação é um pouco complicado. diferente de quando você está, geralmente, vivenciando. Então, segue aí para vocês verem. A navegação desse site conta uma história. Então, a experiência vem através dessa navegação. Você vai ver o seu produto ali de cara e o intuito aqui é você poder customizar, poder brincar, você consegue mexer no ângulo da foto, da zoom, é uma experiência bem diferenciada e consegue valorizar bastante o produto, o que é uma coisa muito boa, até porque tem um produto só. Então, nesse caso especificamente, essa navegação, que é totalmente voltada para o produto, agrega muito, não só para o site em si, mas também para a própria venda, para o próprio dono do e-commerce, quem for vendendo isso aí. Então, o nível de customização é bem alto. Se vocês puderem entrar aí, vocês vão ver que é bem legal, vale bastante a pena. E o primeiro conceito é esse, a experiência através da navegação. A forma que o usuário vai navegar no seu site é inclinamente importante, porque através dessa navegação você pode contar uma história, você pode criar um contexto para ele, você pode não só criar um meio para ele navegar no seu site, para ele interagir com o seu produto, com sua marca, com suas coisas, com seu conteúdo, mas você também consegue contar uma história para ele. No final das contas, essa é a história que vai criar o desejo, que vai realmente motivar a compra. Outro caso é a Kilt & Broke, que é uma loja bem legal, de moda, e o que me atrai bastante nessa loja é a simplicidade. Eles são bem diretos, a loja é a home, não tem nem rolagem, então é bem voltado para a compra. As imagens são muito bem feitas, muito bem construídas. A página do menu também, totalmente voltado, então você consegue se achar perfeitamente. Poderia ser um pouco mais voltado para o varejo, pode até ser, com o menu aberto ou com alguma coisa mais voltada direto para a compra. Mas quando você começa a navegar, todo esse contexto te leva a cair em uma página de categoria, em uma página de produto, então você não cai cru ali na página e só tem que interagir com o que está lá e fazer a sua compra. Toda essa pré-navegação antes de chegar no produto, se você quiser, você pode ir direto e comprar, viu, gostou, aqui é o ideal, queria o desejo e comprou. Mas esse contexto, através dessa simplicidade, é muito interessante para mim. Porque o site é bem minimalista, ele não tem tanto, não tem tanta volta, né. Você consegue comprar de uma forma rápida e fácil e prosseguir para o check-out também com a mesma facilidade, o que eu gosto bastante, ser direto dessa forma, assim, como linguagem, que é uma coisa bem interessante. Então, a experiência através desse minimalismo, que é bem direta, uma experiência direta, que é voltada para o produto, né, voltada para o seu conteúdo, isso pode fazer uma diferença grande na hora de colocar seu e-commerce no ar. A outra, que é muito importante, talvez uma das mais importantes para o e-commerce, que é a foto. Então, a foto é principalmente o contato que o seu cliente vai ter com o produto. Vale muito a pena investir nisso. É a parte mais importante da experiência, querendo ou não, a não ser que você tenha outros métodos, né, de mostrar seu produto, com vídeo, ou até aquele primeiro exemplo, que é um 3D da faca. Mas, se não for o caso, gasta sua grana com a foto, porque, querendo ou não, uma foto boa pode fazer muita diferença para o e-commerce e, principalmente, para o teu usuário. A percepção dele vai ser totalmente diferente, a partir do momento que ele vê esse cuidado, né, com a foto, com o produto em si. Então, eu coloquei esse exemplo aí dessa loja... ...loja AII que... É muito bem construído, eles conseguem trabalhar muito bem as fotos. A palheta do site é totalmente voltada para a monocromática, né, em tons de cinza. O que eles conseguem deixar a foto saltando. Vale bastante a pena navegar nesse site também. Para ver as fotos, as interações, esse também é um caso de poucos produtos, né, no portfólio deles. Mas, mesmo assim, conforme a gente vai evoluindo, as coisas vão ficando cada vez mais baratas. E vão precisando de tecnologias novas. Pensar em como vai ser a sua foto é muito importante. Porque... Comprar no Alibaba, né, esses dias, no AliExpress, e... Foi muito confuso para mim. Porque o Marketplace tem muita loja. Cada foto de um jeito. Cada hora que você está navegando o lugar, a foto está diferente. Então, gera uma quebra de continuidade na navegação que pode ser muito prejudicial. Então, ter essa unidade nas fotos é muito importante também. Não só a qualidade, mas... Você tem que trabalhar elas como parte da sua linguagem. É... Fotos com qualidade. Fotos tem que ser grandes também, que é muito importante. O zoom é muito importante para quem está comprando. Então, vale a pena colocar uma foto bem grande. Mesmo que ela não seja... Fique na cara, logo ali na página de produto, ou na categoria. Mas... Tem que existir essa opção. É... Então, a experiência através da fotografia é... Com certeza um dos... Os pontos de acesso mais interessantes, assim, de se trabalhar. E essenciais para a venda, né. É... A outra é comunicação. Então... A forma que você vai falar... Também é muito parte da experiência, né. As palavras que você vai usar. A foto que você vai pôr. A disposição dos elementos na página. É... Isso é muito, muito valioso. Porque... É através dessa comunicação que você vai criar um asko teu cliente, né. Teu usuário. Então... Entender como ele é. Entender a língua que ele fala. É uma coisa muito importante para a experiência. A ponto de... Se você conseguir conversar com ele bem. É... Ele vai conseguir relevar outros aspectos. Não tão positivos do site. É... Por causa desse laço, né. Que... Que... Vai criar. Então... Vale a pena ser estudado. Vale a pena se entender do seu público. E vale muito a pena... Você segmentar e atingir... Exatamente quem que você quer atingir. Então... Experiência através da comunicação. Uma coisa muito, muito relevante. É... Não só dentro do site. Isso que é uma coisa muito importante. Mas... Até como você vai levar o usuário para o seu site. Você tem que ter muito cuidado com essa comunicação. Porque... Hoje... O nível de impulso que nós temos. Durante o dia. Durante todos os momentos. É absurdo. Então... A gente está sendo bombardeado. Por... Númeras coisas. Durante todos os momentos. Você pode abrir o seu celular. Você vai ter lá um... Um... Um banner. Vai ter lá... Alguém quer a gente vender alguma coisa. Então... Acertar essa linguagem. Não vai só manter a pessoa no seu site. Como vai levar muita gente para o seu site. Esse cuidado com a comunicação. É... Infinevelmente importante. E o último. Um desse conceito assim. É... É... É o storytelling. Então... Contexto né. Você tem que dar... O material para o cara. Tem que dar um instrumento para ele. Porque... A experiência. Não vai vir só do... Dessa navegação. Da foto. De tudo. Você pode ter uma foto animal. Se ela não tiver... Se ela tiver solta no fundo branco. Ela vai... Vai ser só uma foto. Então... Contar essa história. Vai agregar bastante. Estava falando sobre o... B2B e B2C né. Eu fui numa palestra no passado. É... E o cara solta um conceito que eu achei bem interessante né. Que é o... O... Age to Age. H para H. Que ele fala que é human to human né. Então no final das contas. A gente não está fazendo as coisas para o robô né. A gente não está fazendo as coisas para ser... Simplesmente ser melhor. Ser mais rápido. Ser mais eficiente. Contar essa história. As vezes agrega muito mais valor do que você ter uma compra com um clique. Entendeu. Você vai dar todos os meses para o cara comprar. Mas... Ele não vai querer comprar. No final das contas. É... E esse site. Esse vale muito a pena entrar pessoal. Para vocês conseguirem. É o... BOOMBOTX. Que ele... Usa a navegação. Para contar a história. Então... Tem muito efeito. É muito bonito. É muito bem feito isso aqui. É... Através da rolagem. As coisas vão acontecendo. Você vai descobrindo o produto. Então... É muito interessante. E esse storytelling. No final das contas. A gente poderia dizer que em branding também né. Específico do seu produto. É... Que vai criar o... O... A chave ali. Para a pessoa criar um assunto para o seu produto. A Apple faz bastante isso né. Vocês podem... Vocês já repararam né. Todo mundo conhece. Mas... Quando eles lançam um produto novo. Eles sempre criam uma landing page. Uma página de produto totalmente voltada. E... Criam esse contexto. E contam essa história. De uma forma que... Se você só visse a foto do... 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 Produto. Não seria a mesma coisa. Que nem um Macbook novo. Que tem aquela... Barra de... De retina né. Que você consegue controlar. Eu vi uma foto. E achei ok. Tipo... Tudo bem. A Apple está fazendo um computador novo. Deve ser melhor. Mas... Achei normal. Mas no momento que eu entrei no site da Apple. E... Eu vi a landing do produto. Minha percepção já ficou... Foi diferente. Porque... Eles conseguiram contar uma história. Que me atingiu. E eu... Minha percepção do... Do produto já... Virou outra. Depois de... Depois de... De ter essa experiência né. De ter essa... Essa parte real da experiência. Então... A experiência através do storytelling. É muito valiosa. Querendo ou não. É... Então... Esses conceitos. Separei aqui. Cinco conceitos. É... Que... Vão tornar a linguagem. De a construção. Da experiência. Do seu site. Entendeu? É... Não é pra gente esquecer o lado de performance. Trabalhar SEO. Tem todas... Umas boas práticas. Que a gente deve cumprir. Que... São feijão com arroz. Vamos dizer assim. E... Esses pontos que eu estou dizendo. São... O que vão criar essa personalidade. São os conceitos. Que vão dar um tom da linguagem. Que você vai falar com o seu... Seu público. E... O tom que você vai construir. Esse wireframe. Esse site seu. Pra privilegiar. A sua navegação. Que é totalmente direcionada. Pro... Pro seu público. Então... Vale bastante a pena. Ter sempre em mente. Esses cinco... Esses cinco... Cinco tópicos. Navegação. Minimalismo. Poderia ser menos ou mais também. Fotografia. Comunicação. E storytelling. É... Pessoal. Estou indo muito rápido. Se vocês querem que... Vai mais devagar. Está tudo tranquilo? Boa. É... Bora lá. Então. Continuar. Aí. Você. Está querendo fazer o seu site. Quer fazer... Não sabe como começar. É... Antes mesmo de... Ir para o papel. E começar... A... Rascunhar. O seu projeto. É legal a gente sentar. E planejar. E pensar... É... A primeira pergunta é... Para quem? Para quem que a gente vai fazer esse site? Para quem que eu quero vender? Para quem que vai ser? Então... Um exercício muito legal que a gente faz aqui... É criar personas. É um jeito mais fácil de... De você tentar entrar na mente do seu usuário. Então... Uma coisa difícil das pessoas entenderem às vezes... Principalmente do nosso cliente, né? Que a gente como agência... É que... Você não é o teu usuário. Você não é o seu cliente. Entendeu? Você pode ser o perfil. Mas... A partir do momento que você está querendo vender... Você já não se adequa como... Como possível usuário. Então... Isso é muito importante. Muitas pessoas tendem a fazer isso. De achar que é o público do próprio produto. Mas... A gente tem que quebrar esse mindset aí. Porque... Querendo ou não... Tem que ser o menos... É... Percial possível. E tentar ser totalmente focado no que realmente interessa. Aí... Exercício de criar as personas. É... Bem simples. É... Isso aqui é um exercício bem básico, né? Estou como exemplo. Mas... Você cria lá. Pensa nas pessoas. Pensa na idade que ele vai ter. Como é... É... A renda dessa pessoa. Muito importante. O que ela faz da vida. E... O mais importante de tudo é... Qual que é o objetivo dela. É... Qual que é a motivação. Então... Criar essa... Esse nível de... De... Imersão. É muito interessante. Para você entender. Como que vai ser a construção do seu site no futuro. É... Pensar em criar das personas. Você... Criar algumas, né? Umas 5. 6. Dependendo do tamanho do... Do teu projeto. Você... Faz um perfil para cada uma delas. Então... Você pensa o que ela vai fazer. Qual é o comportamento dela. É... Ou... Para ela interagir com... Com a tua landing page. Ou para ela não se cadastrar no seu... Na sua base. Que é bastante ampla... Essas ideias. Então... Isso vai dar um insumo. Para você tentar entender melhor. Como trabalhar aquela linguagem. Daqueles pontos que a gente falou mais cima. Depois disso. Que é muito interessante também. É... Criar uma jornada. Para o teu usuário. Para a tua persona. Então... A gente está vendo aqui o Sr. Balboa, né? Ele... Aposentado. E quer abrir uma nova... Quer abrir uma academia. Você... Quer... Quer construir um B2B. Quer... Fornecer materiais. Quer vender para pessoas e para empresas. Tem um público... Pode muito bem ser essa pessoa. Então... Ele quer abrir. E... A experiência dele já vai começar. Antes mesmo dele entrar no site. Porque ele pode estar navegando no Facebook. E ser impactado por um... Por um modelo de mídia. Seu ou de outra pessoa. É... Melhor isso para o seu. Óbvio. Então... Ele vai ser impactado. Vai ver. Ele pode não clicar. Né? Que é o caso do nosso rock aqui. Mas ele vai lá. Abre o Google. E vai... Fazer um orçamento. Procurar lá para fazer um orçamento. Para ver quanto que ficaria. Ele faz esse orçamento. Mas... É... Tudo experiência. Vai ter lá. Edwards. Tudo faz parte. Comunicação que a gente falou. Como vai estar escrito o seu texto. Você vai ter que falar com esse cara. Então você vai ter que entender como a cabeça dele funciona. Aí... Ele acha uma landing page. Sua. Com... Que o único papel dela é... Criar um orçamento rápido. Para uma pessoa que não quer tanto compromisso. Mas ela já quer ver alguma coisa. Então... Você não vai atingir ela pesado ainda. Com... Com os produtos. Com a tua cartela. Com o teu conteúdo. Você taca ela no orçamento. Pega o e-mail dela. Então você já vai ter um novo nível de experiência para ela. Não só... Não só no... No... No meio desktop. Você vai conseguir atingir ela através do e-mail. Quando ela tiver. Tem um smartphone. Todo mundo tem. A gente não pode abandonar essa ideia. E aí... Ele vai. Recebe o e-mail. Através do e-mail. Ele clica e vai para o site. Ou seja. Você está conseguindo. Fornecer uma experiência. Muito mais ampla para ele. Do que só entrar no teu site. Ver teu wireframe. E clicar nas interações. Então... Isso é muito importante. É... Ele vai. Insere os produtos. Mas não termina a compra. É... Como você já está na sua base. Ele já é um cliente seu. Você consegue impactar ele de novo. Com um carreiro abandonado. É... Dando benefício. É... Vendo que às vezes o problema dele pode ser o preço. Então... Tem inúmeros meios de trabalhar. É... Essa... Essa pessoa que já está no teu site. Que já entrou. Já está dentro da sua experiência. Então... A chave é deixar ela continuar. Sem ser muito agressivo. E também sem ser muito... Solto. É... É... Ele vai. Clica. Termina. Depois disso. Ele vai receber os meios transacionais. Que é muito importante. É... A experiência dele não termina na compra. Que é uma coisa que... Que alguns newcomers se especam. Que é achar que... Depois que termina a compra ele... Já... Já... Já não faz parte mais do ciclo. Mas a ideia é exatamente essa. A experiência ser contínua. Então... Manda conteúdo para ele. Sabe... Deixa ele interagir com você. Não só... No momento da compra dele. Porque aí... A chave é você ter... Você que está na cabeça do teu usuário. Então... Esse exercício é muito bom para você entender como construir. Seja o que for. Seja o teu landing page. Seja o teu site. Seja o teu... Seja o teu... Seja o teu newsletter. Seja o teu opt-in. Enfim. E aí... Queria falar com vocês também. Se passar dessa parte. A gente cai... Direto no... Caderninho. Né? Começa... A rabiscar. E aí... Dessa fase de brainstorm. É... É... Sem dó. Vale tudo. Pense em tudo. Vê a viabilidade de tudo. Conversa com o teu desenvolvedor. Cria a melhor experiência possível pro... O ideal, né? Cria aquela experiência ideal. Sem erro pro... Pra você conseguir... Realmente valorizar o que você quer mostrar pro teu... Teu cliente. É... E se vocês estão vendo. Foi o processo criativo da farm. Que a gente fez aqui. Vou falar um pouco sobre como foi. Então... A gente fez aquele processo de público. Né? Sentamos todo mundo. Estudamos... As farmettes, né? Como... São chamadas. E... Depois de entender como é essa pessoa. Como que ela gosta. Como que ela navega. Quais outros sites ela navega. Né? Experiências correlatas dela. A gente partiu pra... Pro... Planejamento do site mesmo. Aí... Fomos planejando. Juntando as ideias. Conversando com os programadores. Chegamos ao ponto. Fomos assim. Não. Beleza. Vamos começar agora. A realmente produzir os airframes. As interações. E o... 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 Nosso entregável no final. Né? E aí... No final do processo. Quanto mais imersivo for. Com certeza... Mais completo vai ser pro... Pra navegação do teu usuário. É... No final do processo. A gente saiu com mais de 244 telas. Pra farm. Pensando exatamente... Em como seria a experiência dele. Se tivesse... De... Ah... Se ele entrar no mobile. Ah... Quando ele vai receber o e-mail. Ah... Se ele quiser receber menos e-mail. Então... Rodeamos... Essa... Essa persona de... De... Interações. E... Interfaces. Que ela conseguiria dar o tom da navegação dela. Eu acho que esse foi o mais importante pra... Esse projeto. Da farm. Então... A gente acabou entregando... Essa parte de usabilidade. Né? De UX. E... Pensando muito nisso. Pensando muito... Em como seria a interação... Desse usuário com... Com... Com o... Com o site. E aí... É... Esse ano. Graças a Deus. A gente ganhou o prêmio de... Melhora o UX. Né? De 2016. No e-commerce Brasil. Que foi muito gratificante. Porque... É... A gente faz bastante coisa no dia a dia. Né? Trabalho em agência. Então... É legal quando a gente tem oportunidade... De colocar isso que eu tô falando pra vocês em prática. Então... Esse processo da farm. A gente passou por todos aqueles pontos. Que a gente falou antes. Desde comunicação. Que vocês viram. Quem quiser acessar. Por favor. Fique à vontade. A farm. Eles têm todo um jeito específico de falar com o público deles. É... Nós pensamos... Repensamos todas as fotos. É... Pensamos também em comunicar as interações. Pensamos em comunicar... Todo o processo de storytelling da marca. Que tem um lado muito rico de... De conteúdo. Tem blog. Então... É... Foi a junção de tudo isso. Que... Que... No final das contas. Agregou nesse... Nesse produto final. Que acabou sendo premiado. Então... Acho que... O que eu tô querendo dizer. Afinal das contas. É... Vale muito a pena... É... Sacrificar algumas coisas. Em troca de... De... De ter mais reconhecimento. De ter mais personalidade. Em troca de ter... Uma presença mais forte. Né? Digital. Então... Tava lendo um livro que chama... Design pro mundo complexo. E... Do Rafael Cardoso. E tem uma passagem lá. Que ele fala do movimento funcional. Funcionalista. E... Essa galera do movimento funcionalista. Tinha uma ideia muito simples. Que era... É... Tudo tem... Um... Uma forma perfeita. Então... A chaleira ia ter uma forma perfeita. A cadeira também ia ter. E consequentemente os sites também teriam. Se fossem nessa época. Né? Foi dos anos 30 aos anos 80. Mais ou menos. Esse movimento. E... Eles acreditavam que ia chegar um momento. Que não ia dar mais pra gente evoluir. Na forma das coisas. E... Graças a Deus. Esse movimento caiu. Né? Foi... Destroçado praticamente. Pelo... 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 Pelo próprio público. Né? O nome do livro é... Design para o mundo complexo. Vou escrever aqui pra vocês. É... É... Muito interessante. Ele fala... Esse... O Rafael Cardoso. Ele escreve bastante. Sobre o tema do designer. Mas ele não é um designer. Então... É... A linguagem que ele usa. É bem didática. Vamos dizer assim. Então... Qualquer pessoa pode pegar e aprender. Porque tem bastante coisa interessante. E... Como eu estava dizendo. Esse movimento foi por água abaixo. Pesado. Porque é exatamente por causa disso. Porque... Tem que ser segmentado. Quanto mais a gente segmenta. Mais efetivo a gente vai ser. É... São essas... Pequenas características da personalidade. Que vão dar o tom do... De como vai ser a relação do teu usuário. Com... Com o que for. Com o teu produto. Com o teu site. Com... Com qualquer coisa. É... E hoje a gente vê bastante isso. Né? Tem... Inúmeras formas... Pra... Pra... Em vez de ser cada vez mais massificado. É cada vez mais personalizado. É... É... A gente vê muito isso em CRM também. CRM trata bastante esse lado de... 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 Tratar a pessoa como se ela fosse única. Né? E dá essa sensação pra ela que... Ela é diferente das demais. É... É... A ideia é exatamente essa. A gente consegue cada vez mais... Atingir a pessoa em si. Não... O público, né? Né? Bom... Aí... De tênis em vista. Eu separei aqui três dicas... É... Pra você que vai criar o seu e-commerce. Ou já tem o e-commerce. Então... Vale pra todo mundo isso. A primeira delas é a feedback. Cara... Feedback... É... Vida. É muito... É muito bom. Os melhores insights que vocês vão receber... Vão vindo dos seus usuários, né? Dos seus clientes. Então... Muitas empresas hoje já trabalham... Com algum canal específico... Só pra isso, né? Pra ter... Pra ter uma voz com o cliente, né? Pra ser ouvido também. Pra perguntar como é que estão sendo as coisas. É... Esses insights de feedbacks... Podem evoluir muito a forma do site também. Não só... Os processos em si, né? Então... Vale muito a pena vocês ficarem muito atentos a esse feedback. Não só dos seus usuários, né? Mas também... De outras pessoas, né? De quem não entende. De profissionais. Esse feedback é uma coisa... Muito valiosa. A segunda... É teste. Então... Tá na dúvida... Testa. Que aí não tem erro. Então... A gente é muito a favor do teste. Muito do conhecimento que a gente tem. É... Vem de teste AB. Vem desse lado empírico, né? De testar alguma coisa. E é importante ter em mente que... O teste é infinito, né? Você nunca vai parar. Você sempre vai estar recorrendo a ele de alguma forma. É... Você vai conseguir otimizar bastante o seu site através desse teste. E o melhor de tudo... É que você consegue pegar o feedback do teu cliente e transformá-lo em teste. Entendeu? Você consegue... É... Evoluir de inúmeras formas esse... Esse lado do teu site. E o melhor é que você vai ter dados, né? Hoje a gente fala muito sobre dados, né? Da big data. Então... Quanto mais voltado... Para dados, melhor. E a terceira... Que é bem importante. Que a gente estava falando lá. Que é sobre o Dark Patterns, né? Então... Dark Patterns nada mais é do que... Uma interface desenvolvida para confundir o seu usuário. Ou confundir. Ou fazer ele ter uma ação específica. Que não necessariamente é que ele queira. E isso é uma coisa que está... Está bastante em alta ultimamente. Principalmente no... No mundo do design, né? Da usabilidade. Da criatividade que... Isso não é um design ruim. Não um cara que fez um site mal feito. Não é... Não é isso. Então... Se você tem um cara... Um designer ruim no teu time... Relaxa que não é esse problema. Mas... É o cara que faz... Com esse intuito de... Da pessoa tomar uma decisão... Que não necessariamente é o... Que ela realmente quer. É... Eu passei o site para vocês aí. Para quem quiser dar uma olhada. Deu um vídeo explicativo. Mas é uma galera que está juntando. Exatamente para combater... Esse... Essa unilateralidade, né? Que... Tem uma defesa para o teu usuário também. Porque o usuário fica muito indefesa. Fica muito vendido no meio das... No meio do mundo digital, né? Que é... Praticamente uma selva. Então... Fiquem atentos a isso. O Google... Já está... Punindo, né? Já está penalizando bastante... É... Principalmente no mobile, né? Com algumas interações... E pop-ups. Isso tudo... Gera uma penalidade. Que eu acho que é justo, né? Porque... Querendo ou não... É... O usuário precisa de uma defesa. Precisa de uma barreira. Porque senão... Depender do mundo do e-commerce... A gente vai... O cara vai clicar o produto de a compra. Mas... A gente vai aprender a ficar atento. E aí galera... Aproveitar. Junta tudo isso que a gente está falando. Monta o teu e-commerce. É... Constrói a tua linguagem. Faz o teu teste. Vê o feedback das pessoas. Fique atento para a pessoa não se sentir... É... Trapasseada, né? Porque ela acha que você está querendo confundir ela. Porque a percepção disso é muito baixa. A experiência vai lá no chão. E... Vale muito a pena. Isso tudo... Tudo que eu estou falando... Tenho certeza que vai dar retorno. É... Vocês podem testar. Podem ver. Grandes sites. Marcas muito fortes hoje. Trabalham justamente com isso. Fazem exatamente esse processo. E... Para construir essa personalidade, né? Para ser lembrado. Para ter alguma coisa. Muitos marketplace também. A própria Amazon. Tem esse... Esse viés, né? Essa mentalidade de... Voltada para teste. Voltada para... Para todo esse... Para essa inovação, né? De... Não só de linguagem. Mas também de tecnologia. Que é muito legal. E aí... Está acabando já, pessoal. Fui bem rápido, né? Afinal das contas. É... Queria só mandar uma última mensagem. Que é... Do... Do meu professor, na verdade. Ele sempre falava isso. E... Falava que a matéria-prima do design é a cultura. Então... Você não precisa... Estudar design. Nem... Ser um profissional. Para entender que... Quanto mais referência a gente tiver. Mais longe a gente vai conseguir ir. Então... Vamos tentar ser o máximo de colaborativo possível. É... Acredito que junto a gente vai ir muito mais longe. E... Nessa pegada. Quanto mais matéria-prima a gente juntar. Mais a gente vai conseguir... Efetivamente... É... Melhorar. Mas... É isso aí pessoal. Obrigado. Foi rapidinho aí. Se você quer demorar mais um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem... Bem... Alguém tem dúvidas, né? Para falar a verdade. Vocês querem saber alguma coisa. Estamos abertos aí. O que é isso aqui? Eu que agradeço pessoal. Foi demais. O metal somzinho aqui de novo então, né? Porque... A gente já queria aquele lobbyzinho. Para ficar mais tranquilo. Mais solto. Que é isso pessoal. Eu que agradeço aí. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida de usabilidade. De UX. Quiser alguma opinião. Tamo aí. Opinião é o que o Mike quer fazer, hein? Quem quiser. É só mandar o link aí. Que a gente mete opinião. Obrigado. 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 Obrigado pessoal. Valeu. Adriano. Roberto. Elaine. Maria. Wesley. Vitor. É... Ó tem uma pergunta aqui. É... Alguma dica de curso para UX. Olha, hoje eu estou vendo que tem bastante curso, tem bastante coisa, que não necessariamente é uma faculdade, que não é uma coisa tão densa, mas que é uma coisa bem abrangente. O próprio iMasters tem bastante coisa voltada para isso, bastante workshop, eu já fui de um que foi bem legal. Tudo vai depender do nível que você quer se aprofundar, resumidamente. Eu cursei Design Gráfico, então não tenho tanto conhecimento de um curso técnico mais voltado, mas tem muitos cursos que valem a pena, dois que eu vou falar aqui, esse do iMasters, que eu gostei bastante, que foi bem didático, e o outro foi até no WDCD o negócio. Eu vou pesquisar o Douglas, e aí eu te passo certinho, manda seu e-mail, que eu te encaminho alguns cursos legais. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, que é assim, o pessoal tem ido tudo pelo mesmo lado, pelo fato de estarem usando as mesmas agências, e as agências adotam um perfil de trabalho, e desta forma não customizam? É uma pergunta muito boa, e cara, com certeza, isso acontece. As agências, elas têm que ter um olhar, de olhar para si mesma, para tentar mudar, mas eu acredito bastante que a culpa não é só da agência. A culpa vem muito do cliente também, de não dar essa liberdade, às vezes, e da agência não querer fazer. Eu acredito que precisa estar todo mundo junto para a gente realmente construir uma coisa legal. A tendência das agências é adotar, fazer uma metodologia, criar alguma coisa, mas tem que ter customização, a gente tem que pensar muito nisso, que é o que realmente vai dar o resultado afinal. O objetivo desse webinar também é exatamente esse, da gente tentar abrir um pouco a cabeça para essas novas possibilidades. Tem mais uma pergunta aqui, existe algum canal no YouTube com dicas diárias? Olha, eu vou te falar que eu não sei, eu não tenho o costume de ir muito no YouTube, mas eu vou pesquisar, inclusive, agora, já que você falou, não deve ter, creio que tenha. Qual a ligação do UX com o Design Thinking? Essa pergunta é muito boa, da Laila também. Querendo ou não, as faculdades do Design, elas tendem a ser um método de pensar, né? Elas querem não só te ensinar a fazer alguma coisa, mas ter um pensamento evolutivo interessante. Todos os cursos que eu conheço, tem a matéria do Design Thinking, né? Tem esse lado de pensar, né? De ser multidisciplinar, de ir fora da caixa. Então, eu acredito que é muito importante a gente fazer a ligação direta do Design Thinking com o UX, com certeza. Porque é esse pensamento, né? De a gente construir, de a gente não só pensar no que a gente vai fazer, mas nas interações, em quem vai mexer com o teu produto, ou com o teu serviço, ou com o teu negócio. E traduzir isso para a experiência dele. Então, eu acredito que é um ciclo, né? A gente pode até ter esse pensamento projetual, né? O que a gente fala, o Design Thinking, e transformar isso em uma linguagem que vai ser usada no UX. Eu acredito que esse é o caminho mais assertivo em relação à combinação dessas duas matérias. Eu vi que o pessoal está pedindo alguns cursos. Eu vou fazer uma listinha e vou postar. Vou ver aqui com o pessoal do iMest, assim a gente consegue liberar uma listinha com alguns links legais também de curso para colocar junto com esse webinar. Obrigado aí, pessoal. Até agradecendo. Bom, acho que é isso aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser saber, vou mandar meu Skype aqui para vocês, já que pediram. Só adicionar lá que a gente está na área. DJ, vamos pro sol. Pessoal, acho que é isso aí. Qualquer coisa, é só me chamar. Vou ficando por aqui. Vou terminar aqui. E... Tamo junto. Vai. Tchau. 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 Tchau.